Olá, meu amigo civilista, Max Leges no ar, pois é, hoje eu vim falar com vocês que é para o estado de Minas Gerais, mais especificamente aqui, município de Montes Claros, pois é, o tema da nossa aula de hoje, então, será a lei orgânica de Montes Claros. Tá curioso? Quer saber como é essa legislação? Roda a vinheta que eu já vou te explicar. Pois é, pessoal, então, hoje eu vou tornar fácil a legislação que é a lei orgânica de Montes Claros, Minas Gerais. O seguinte, ó, tá aqui no YouTube da Max Educa, aproveita para se inscrever, toda semana você tem uma legislação diferente comigo, curta a nossa aula, tá? Curta essa aula de hoje, as demais que você vier a assistir e, claro, deixa o seu comentário. Que legislação você quer que eu grava, que eu faça isso para você? Vamos lá, então, começar com essa aula? Bom, aqui tem a apresentação da lousa, falaremos sobre poderes, símbolos, como que é a área e divisão do município de Montes Claros, competência, governo, a Câmara Municipal, falaremos sobre os vereadores, o processo legislativo, a fiscalização do município, aí a gente entra no poder executivo, a gente já inverte o jogo e a gente trata da administração pública com os servidores públicos, a organização da administração do município de Montes Claros, como são os atos, bens, as obras e os serviços. Bom, primeiramente, já que a gente vai falar sobre uma legislação, deixa eu fazer uma breve apresentação. Gente, a lei orgânica de Montes Claros, ela tem uma base principiológica, aquela base raiz. Qual que é essa base? Ela vai tomar, então, e vai em consideração a Constituição Federal, que a gente sabe que é a maior de tudo, e a Constituição do Estado de Minas Gerais, ainda que ela seja elaborada pelos representantes, mas ela tem, então, essa, digamos que, vinculação, tá? Ela vai observar, então, essas duas Constituições. Vamos lá, então, pessoal, ó, quando falamos sobre poderes, gente, quando a gente fala em poderes de município, vamos pensar em dois, tá? Os municípios que a gente vai encontrar em Montes Claros ou qualquer uma outra lei orgânica, são o poder executivo e o poder legislativo. Mas agora, nesse momento, a gente vai falar um pouco mais sobre o legislativo, porque é onde a gente vai encontrar quem? A Câmara Municipal com os seus vereadores. E depois, aqui, ó, a gente vai entrar no executivo, onde a gente encontra os prefeitos e os seus auxiliares. Bom, primeiramente, o que a gente precisa saber é algo representativo da história e da cultura de Montes Claros e a gente lança a sua pergunta. Você sabe quais são os símbolos do município? Ah, é claro que eu sei, eu vou em frente à Câmara e eu observo, peraí, você observa algumas coisas, mas você não tem certeza de todos. A certeza é essa, símbolos do município. São esse aqui, ó, B, B, H. Lembra, em B, H, em Minas, de Belo Horizonte, coloca mais um B. Porque três são os símbolos e são aqui as iniciais. A gente tem, então, o brasão, a bandeira e ainda tem o hino do município, tá? Então, esses são os três símbolos. Joia dessa representação para a questão municipal. Bom, agora, você sabe por que no seu município são criados distritos? Alguns requisitos? Quais são os nomes? Aqui a gente entra, então, nesse aspecto de área e divisão do município e é o seguinte, ó. O município, ele vai se dividir em sede, tá? Sendo que lhe dá o nome tendo a categoria de cidade e em distritos, cuja categoria, no caso, é a de vila, tá? Os novos distritos, eles podem ser criados? Sim. Por que um distrito é criado? É rapidão, gente. A gente tem a cidade, mas pensa que Montes Claros, que bom, né? Vem crescendo cada vez mais e aqui se concentra toda a zona de trabalho. E imagina que a pessoa, ela mora aqui, ó. Ela tá longe, ela tem que se deslocar para trabalhar. As escolas são muito boas e os filhos são trazidos para esse município. Então, elas têm que sair do município que elas moram para vir para esse, de Montes Claros. Por que não criar distritos? Se você criar distritos no município, você vai o quê? Aumentar a economia, aumentar a circulação no comércio. Então, a gente tem a cidade e são criados o quê? Distritos. Distritos estão ligados ao próprio município. Então, ele não precisa mais sair do outro município para vir trabalhar, para trazer o filho dele para estudar. Já tá aqui, já tá dentro, é mais rápido, tá? E o giro econômico para a cidade é ainda maior. Mas, alguns requisitos devem ser seguidos quando vai se criar os distritos, né? Os novos distritos, eles podem ser criados e organizados por lei. Para isso, é necessário que haja uma consulta publicitária à população que esteja diretamente interessada. Ou seja, você, cidadão, você, população, vai ser consultado sobre a necessidade ou não dessa criação de distrito. E quais seriam os requisitos que nós encontramos? População, eleitorado e arrecadação que seja não inferior à quinta parte exigida para a criação do município, além da existência na povoação de sede de pelo menos 50 moradias. Que haja, além dessas 50 moradias, escola pública, essencial, postos de saúde, posto policial, energia elétrica, serviço de abastecimento de água e telefone. Lembra quando eu disse que a lei orgânica, ela casa com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual? Gente, isso aqui nada mais é do que o quê? Os próprios direitos sociais que todo cidadão deve ter. Então, eles devem ser respeitados para que os distritos aí sejam, então, criados. Bom, falamos sobre a área do município. Agora, a gente tem que falar sobre a competência. Gente, a gente vai encontrar três tipos de competência. A gente tem a competência privativa, quando ela é muito fechada, que ela é bem municipal. A gente vai ter ainda a competência suplementar, quando ela tem que buscar algo que não exista e trazer para ela. Porque ela tem, digamos que, uma falha. Não uma falha, mas uma lacuna, melhor dizendo. Falha, acho que não me expressei bem. Uma lacuna, então, ela precisa pegar de outro. Ela tem que suplementar, trazer para ela. E, além disso, a gente tem a competência administrativa comum. Comum por quê? Porque ela é feita entre a União, o Estado e o Município. Os três, então, andam juntos. Aqui, também, você, quando pega a comum, você encontra muito aspecto que fala de educação, de saúde. Porque não é isso que o ente federado, que o ente estadual, juntamente com o município, busca? Por isso, então, competência ser comum. Muito bem. Agora, a gente já pode entrar aqui nesse assunto. Governo do município. O governo do município, ele é exercido por quem? Ele é exercido pela Câmara Municipal e tem a função deliberativa, além do prefeito, que tem a sua função executiva. Então, aqui eu já deixei um pouco claro, que eu até falei. O executivo, pelo prefeito. O legislativo, então, pelos vereadores, que se dá através do exercício na Câmara Municipal. Por sua vez, vamos falar da Câmara Municipal? Já que eu falei que o poder legislativo, então, ele é exercido pela Câmara Municipal, como que é a legislatura de um vereador? Gente, a legislatura do vereador, ele fica o quê? Quatro anos do mandato, sendo possível, então, que haja uma reeleição para o período subsequente. Então, é possível, sim, que aconteça essa oportunidade a eles. É composta pelos vereadores, que são eleitos ainda pelo sistema proporcional de votos, sendo esses vereadores representantes dos povos com um mandato, como eu já disse, de quatro anos. E as sessões na Câmara? A gente está acostumado com muita sessão toda semana. Como que essa sessão rotineira, que geralmente acontece uma vez por semana, se chama? Essa sessão é a sessão ordinária. Mas, além dela, pode acontecer uma sessão extraordinária. Exemplo que eu te dou. Quando os vereadores, quando o prefeito estiver em recesso, pense, eles estão de férias, entre aspas, digamos. Se eles têm que se reunir novamente para discutir, de repente, casos de calamidade pública, eles precisam se reunir, porque isso é um evento da natureza, que não acontece com uma certa frequência, e isso acontece em período de recesso, estamos falando, então, de sessão extraordinária. Muito bem. Estou passando bastante em vereador, e vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre eles? O que é o aspecto do vereador que eu quero trazer para vocês? É a inviolabilidade dele. Os vereadores, eles são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Então, enquanto vereador, há essa inviolabilidade. E você deve estar me perguntando, Paulinha, pode acontecer do vereador ele se licenciar? Sim, gente, isso está na lei, tá? Apenas pode se licenciar, então, quando for um caso de motivo de doença, por óbvio, ele não pode estar lá com a sua doença afetada, tentando representar você pelo município, tá? Tem ainda para tratar de interesse particular, mas esse interesse particular não pode ultrapassar 120 dias por sessão legislativa. E se ele está, é claro, ali em trato particular, é claro que ele também não vai poder ser remunerado, não faria o maior sentido. E tem mais um caso, o outro caso é para desempenhar missões temporárias que sejam de caráter cultural ou pelo menos aí de interesse do município, quando ele vai buscar algo novo. Então, ele se licencia porque ele vai atrás de coisas legais para o seu município, tá? Agora vem aquilo que todo mundo tem medo, mas eu quero só apresentar para vocês aqui rapidinho o processo legislativo. Quais são, então, as legislações? É quando a gente fala, é aquilo mesmo, emenda orgânica, lei delegada, lei complementar, isso faz parte do processo legislativo? Sim. E aqui eu quero falar com vocês quais são elas. O processo legislativo, então, ele vai compreender a elaboração de emendas à lei orgânica municipal, leis complementares, leis delegadas, leis ordinárias, estamos ainda às resoluções, além dos decretos legislativos. Muito bem. Agora, já falando desse aspecto da legislação, eu quero entrar um pouquinho em outro ponto, que é a fiscalização. Como que é a fiscalização? A fiscalização, ela acontece de forma contábil, financeira e orçamentária, para saber como que vem acontecendo a administração dentro do município. Se está tendo, aí, atos de improbidade, se está tendo desvio de função, com desvio de verbas, então, tem-se essa preocupação em trazer a publicidade dos atos que são praticados, então, pelos representantes do povo, prefeito, vereador, secretários, tá? Então, essa fiscalização, ela é exercida por quem? Pela Câmara Municipal, através do controle externo e pelo sistema de controle interno do executivo, que seja instituído pela lei. Enquanto eu falei, em princípio, da publicidade, que está lá na Constituição, que é tornar público o que acontece, as contas municipais, elas ficam à disposição das pessoas? Sim, gente. E tem um período, isso talvez você nem saiba, mas está dentro da própria lei, tá? As contas do município, elas ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para que essas contas sejam examinadas e apreciadas, sendo que poderá se questionar a legitimidade dentro dos termos legais. Muito bem. Já que a gente quer fiscalizar, a gente já lembra de prefeito, né? Por que que a gente lembra de prefeito? A gente sempre lembra aí que tem muitos prefeitos que são caçados, que acontece muita coisa dentro da prefeitura. Então, vamos falar sobre eles? Vamos lá? Já vamos falar sobre o poder executivo. O poder executivo é exercido, então, pelo prefeito, que é auxiliado pelos secretários municipais, pelo auditor, pelo consultor jurídico e pelo procurador municipal. Gente, isso é para você que é de muito que está me assistindo. Todos esses, então, são ali pessoas que compõem o poder executivo e que auxiliam o prefeito, tá? O mandato, assim como de vereador, também é de quatro anos, sendo permitindo uma recondução. E de modo que ele vai tomar posse no dia 1º de janeiro ao ano subsequente em que ele foi votado. Digamos que ele tenha sido votado em 2009. Isso já, tá? É um exemplo pretérito, mas tudo bem. É só para questão de entendimento. As eleições ocorreram em 2009. Quando que ele toma posse? No dia 1º de janeiro ao ano subsequente. Leia-se. 1º de janeiro de 2010. Muito bem. O que mais que a gente tem que saber? Falamos de fiscalização. Vamos falar da declaração dos bens? Lembrando que a declaração dos bens, embora já tenha entrado no prefeito, os vereadores também devem declarar os bens que eles têm quando eles entram, quando eles tomam posse e quando eles vão sair. Para saber se houve ou não um desfalque dentro da administração municipal. Então, o prefeito tem que fazer isso quando ele toma posse e no término do mandato dele. Sendo que o prefeito e o vice farão as suas declarações que ficarão arquivadas na Câmara Municipal, constando, então, uma ata, o resumo de toda essa declaração. Aí, o cliente vai me perguntar, ok, pensa bem, ele entrou, ele ganhava, ele tinha X valores em bens, ele sai com um valor gigante, ele só ficou quatro anos no mandato, é impossível. Você faz todas as contas, você vai lá e consulta naqueles 60 dias que lhe é permitido consultar, examina e fala, caramba, tem algo errado. Claro que você pode reclamar, tá? Porque o que pode acontecer do prefeito ter caído em um crime, tá? E os crimes, eles são previstos em lei federal, que são os crimes de prefeito, tá? O prefeito, como que ele é julgado? O prefeito, ele vai ser julgado pela prática de crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado. Mas se for um crime de responsabilidade. Agora, se ele comete uma infração política administrativa, a competência para julgar é outra. porque aí ele vai ser julgado perante a Câmara Municipal. Então, tome muito cuidado. É infração política administrativa, onde que ele é julgado? Na Câmara Municipal. E se for, então, um crime de responsabilidade, se for um crime de responsabilidade, é perante o TJ do Estado. Então, o TJ faz. Isso é muito tema de prova, gente. Presta muita atenção nesse detalhe, tá? Então, já esgotamos a parte do Poder Legislativo e do Executivo. Vamos entrar um pouquinho em administração pública aqui, um assunto muito relevante também. A administração pública, direta e indireta do município, ela obedece os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, tá? E você deve estar me perguntando, que legal, eu vou conseguir passar em um concurso público, mas eu já tenho uma profissão, e eu quero respeitar todos os princípios. Mas eu, aí que já atuo, tenho uma profissão, será que eu posso acumular um cargo? Tô nessa dúvida, isso vem muito, tá? E tá na Constituição, foi feita uma emenda constitucional, se não me recordo a memória, uma em 1998 e outra em 2001, que diz quais são os casos em que se é permitida a acumulação de casos, de cargos, desculpa. Então, vamos ver quando é permitida essa acumulação, desde que haja horário e compatibilidade. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Se for dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, científico, então, dois cargos privativos de médico. Muito bem! Então, essas são as hipóteses em que é permitida a acumulação de cargos, porque via de regra não é. Se estiver dentro de uma dessas três, ok, tá permitido acumular, tá? Então, vamos lá. Já estou visualizando você, que está assistindo a minha aula agora, como um servidor público. E se você é servidor público, você é o que é sonho com a sua tão esperada estabilidade. Você vai ter a sua estabilidade, sim. Bom, são estáveis após quanto tempo? Gente, Constituição Federal diz três anos. E o que a lei agora tem que trazer para dentro também? Que a estabilidade, ela é de três anos. Sendo essa estabilidade para os servidores que são nomeados para cargos de provimento efetivo, em virtude de ter prestado concurso público. Seja um concurso público de provas, ou ainda um concurso de provas e títulos. E se o servidor é estável, já passou os três anos, é claro que ele não vai poder perder o cargo, né, Paulinha? Não. Depende, né? No mundo dos direitos, tudo depende, porque há casos, sim, que se ele praticar alguns atos, ainda que seja estável, que tenha passado pelo estágio probatório, que tenha adquirido a estabilidade, ele pode perder. E eu vou ler com vocês aqui o caso, ó. O servidor estável, ele só vai poder perder o cargo em virtude de sentença judicial que tenha sido transitada em julgado, ou seja, já houve tempo para acusação e para defesa. Isso que é o trânsito em julgado. Os dois já se manifestaram. Mediante processo administrativo, onde já se manifestou a ampla defesa, e procedimentos de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, sendo assegurada a ampla defesa. Rapidão aqui. A avaliação periódica é o quê? Ele entra, ele sonha em ser um servidor público de Montes Claros. Só que passando pela avaliação, durante o estágio probatório dele, nota-se que ele não consegue desempenhar bem as suas funções. Gente, então não tem como manter ele que vai atender você do outro lado, você é munícipe, dentro da administração. Então isso, infelizmente, embora tenha sido o sonho dele, a frustração causa. Só que aí ele pode sim perder o cargo dele. A organização da administração municipal. Como que funciona essa organização, pessoal? A administração municipal, ela é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da prefeitura e entidades que sejam dotadas de personalidade jurídica própria. Os órgãos da administração direta, que compõem a administração da prefeitura, organizam-se e coordenam-se, atendendo aos princípios técnicos que são recomendados ao bom desempenho de suas atribuições, tá? E na administração indireta? A gente falou da direta. Quem compõe, então, a administração indireta? Bom, as entidades da administração indireta, elas são dotadas de personalidade jurídica própria e elas são classificadas em autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista, tá? Então, a gente vai encontrar todas essas quatro de forma a estar na administração indireta. Muito cuidado também com essas nomenclaturas de direta e indireta. Bom, atos municipais. Lembra que eu falei de princípio da publicidade que os atos devem ser o quê? Transparentes para as pessoas? Pois bem, a publicidade de leis e atos municipais será feita no Diário Oficial Eletrônico do Município, disponibilizado em sítio de rede mundial e de computadores, ou então por atuação na sede da Prefeitura ou ainda da Câmara Municipal. E os bens municipais? Como que fica essa questão? A gente vê que tem muitos bens, sejam eles móveis ou imóveis também, tratores, maquinários, os bens imóveis, os bens móveis, desculpe, da Prefeitura. Bom, cabe ao prefeito a administração dos bens municipais sendo respeitada a competência da Câmara quanto àqueles que são utilizados em seus serviços, tá? A alienação dos bens municipais subordinam a existência do interesse público desde que seja devidamente justificado e que seja vendido, para que seja então destinado, alienado, é preciso o quê? Que ocorra uma avaliação. Bom, como fica a questão como fica a questão das obras e serviços municipais? As obras e serviços, elas são executadas pela Prefeitura, por suas autarquias e demais entidades da administração indireta, que eu já falei aqui atrás com vocês, mediante o quê? Licitação, de modo a atender então a população, pela conveniência e oportunidade, o que seja melhor então para todo mundo, tá? Rapidinho com vocês aqui, só quero falar, acho que eu nem marquei aqui, sobre a ordem econômica e social. Dentro da ordem econômica e social, a gente encontra saúde, economia, previdência social, família, educação, cultura e desporto. Abro aqui um parênteses para falar com vocês sobre a educação. A educação é um tema que eu aposto muito que possa vir na ordem econômica e social, que diz sobre o ensino, tá? O acesso ao ensino, ele é obrigatório, sendo um direito público subjetivo. Ele é acionável mediante o mandato de injunção. O mandado de injunção, se falar que o município não pode oferecer educação, entre então com o mandado de injunção que você vai conseguir ter direito a essa educação pelo município, tá? O não oferecimento do ensino obrigatório ou a sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. Muito bem, pessoal. Essa foi a minha legislação de hoje, que é a Lei Orgânica de Montes Claros. Falei aqui os principais tópicos que podem ser cobrados em um concurso público que você vier a fazer. E já enfatizo, você que vai dar a prova agora no dia 12 de janeiro. Olha, você pode começar o ano novo com o pé direito sendo aprovado em um concurso público. Se você quer mais informação, olha o seguinte, ele é no site da Max Educa, lá você vai em Monte Seu Curso e você vai encontrar mais informações sobre essa Lei Orgânica. Eu também gravei para vocês o regimento interno e deixa eu só marcar aqui a outra parte que foi o Estatuto do Servidor. Então vai lá, Monte Seu Curso Legislação Estadual de Minas Gerais. Se quiser, você tem mais lei para você estudar. Tá bom? Me despeço ali no cantinho junto com vocês. Vem comigo, que não acabou. Então você, meu civilista mineirinho de Montes Claros, foi um prazer falar sobre a Lei Orgânica desse querido município e já sabe, né? Qualquer pessoa aí que tenha uma dúvida sobre essa legislação ou que deixar o seu comentário sobre qualquer lei, eu gravo para você. Tá bom? Curta, se inscreva e ative o sininho porque toda semana eu tenho compromisso com você. Então é isso. Um abraço, um beijo apertado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.